E aí galera, quem tá falando é o Braga, estamos com mais um vídeo aí de Shadow of the Colossus, parte 14. Peço a vocês que se inscrevam aí e deixem um like, que é pra dar aquela força ao canal. Todos os dias estou trazendo vídeos novos e jogos diferentes para vocês. Então não fique de fora, já se inscreve aí, deixa o like. Eu muito obrigado e fiquem com o vídeo. Valeu! E aí 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 Não! 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 Ah! 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 Ah Vamos lá. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau. 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 Galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, se você não é inscrito já se inscreve aí e deixa o like que é para dar aquela força ao canal. Meu muito obrigado a todos e valeu.